Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero lhe abraçar longamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vencer o Senhor O tempo passa, vai, a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonho nas noites vagas com teu amor Aproveito eu bebo, magoei minha dor Tentei te esquecer Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou seu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo, eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai, a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Ah, eu sonho nas noites vagas com teu amor Aproveito eu bebo, magoei minha dor Tentei te esquecer, também Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou seu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não eu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou seu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Amém? Passa o tempo eu não esqueço de te amar